Eu era tão frio No tempo que podia viver sempre Ficou vazio Quando foste embora sem se despedir Quando é pra saber que não te amas nada Deitado nessa cama só com a almofada Com sede e vontade de gritar te amo Te amo Morena eu vou cuidar da casa Tá vazia a nossa cama Não vejo a hora E o tempo demora Morena eu vou cuidar da casa Tá vazia a nossa cama Não vejo a hora E o tempo demora Tô na autoestrada a pisar quarenta Nem eu sabia O diamante que tinha O diamante que tinha Eu posso ser teu escravo Vou levar a casa Vou lavar a louça Só ficar comigo Só ficar comigo Posso ser teu boneco Vou esquecer a rua Vou ficar em casa Só ficar comigo Eu posso ser teu escravo Vou limpar a casa Vou lavar a louça Vou lavar a louça Só ficar comigo Posso ser teu boneco Vou esquecer a rua Vou ficar em casa Só ficar comigo Não existe outra mulher Que me encaixe Sei lá Como eu posso estar tão perdida em ti Me ama Anda vaga De saber que não estará perto de ti Faça comigo o que tu quiseres Não é justo desapareceres Como achas que eu posso ficar Sem saber se vai valer tentar Eu posso ser o que tu quiseres Ser teu escravo ou teu marionete Desde que me garantas que vai valer Os meus amigos Me chamam Buelo Porque eu não cuidei de ti Porque eu não cuidei de ti Eu posso ser teu escravo e vou limpar a casa Vou lavar a louça Vou lavar a louça Só ficar comigo Vou ser teu escravo e vou limpar a casa Vou lavar a louça Vou lavar a louça Só ficar comigo Vou ser teu boneco Vou esquecer a rua Só ficar com mim Só ficar com mim Eu vou cuidar a louça Eu vou cuidar da casa Tá vazia a nossa cama Não vejo a hora O tempo demora Morena eu vou cuidar da casa Tá vazia a nossa cama Não vejo a hora O tempo demora Não vejo a louça Não vejo a louça Não vejo a louça Não vejo a louça Não vejo a louça